Fala pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez para trazer esse produto aqui, que já faz tempo que eu queria trazer para o canal, um produto desse aqui, fazer testes, aí tirar as minhas dúvidas, né, para saber o quanto que esse produto aqui pode resolver. Isso aqui é um filtro, né, de reflexão para tratamento de vocal portátil, né, onde você pode levar para qualquer lugar. Isso aqui é da marca Aston e esse aqui é o Halo Shadow. Eu quero agradecer, claro, a ProShows, né, que é a revenda oficial da Aston aqui no Brasil e que a parcerona aqui do canal tem disponibilizado produtos aí da Aston que, na minha opinião, a marca é excelente, que traz produtos geniais para eu poder gerar review aqui para vocês. Vou deixar o link na descrição, vocês vão gostar. Bom, qual que é a ideia aqui do Halo Shadow? Qual que é a função principal? A ideia é você conseguir um áudio profissional na sua voz em ambientes que não tem aquele tratamento acústico dos mais favoráveis, né, por exemplo, em ambientes residenciais, em quartos, em salas, em locais que não são 100% apropriados, feitos para você gravar voz, né, já que ele tem todo esse formato de concha aqui que vai aconchegar a sua voz, né, vai, vai, não vai permitir que a sua voz ultrapasse essas barreiras aqui fisicamente dessa concha para ir para o seu ambiente real que provavelmente vai vir reflexão de volta e vai causar toda a reverberação, né. Então a ideia principal é essa aí de forma portátil para você levar para onde você quiser. Essa concha acústica aqui, ela não é pesada, tá, esse produto é leve, ele é feito de um material que é chamado lã de pet, é o mesmo material que eu uso aqui, é no teto do meu estúdio aqui, onde eu tenho placas de lã de pet, é a mesma coisa, só que nesse caso aqui é nessa cor preto, nessa cor preto fosca aí, que é bem bonito. É lã de pet, para quem não sabe, é feito com, é 70% aí com garrafas pets recicláveis, tá, então ela tem toda uma questão ambiental aí, é super favorável você utilizar produtos que são feitos dessa forma e, o melhor, resolve o nosso problema de acústica. Gostei demais do meu estúdio aqui com acústica, é quando eu terminei de colocar o teto com essas lãs de pet, esse produto aqui é a mesma coisa, feito também dessa forma. A ideia desse formato aqui de concha e do material e do jeito que ele foi feito, nessas formas de onda que tem aqui, foi muito bem pensado, né, porque a ideia no estúdio nunca é você matar totalmente o áudio com elementos que são só absorventes, né, que são só, que tem só absorção do áudio, absorção da reverberação. Esse formato de onda, ele ajuda também na difusão e essa combinação aqui que causaria um estúdio exatamente feito de uma forma correta, né, que não seja um estúdio que tenha um ambiente totalmente morto ali na reverberação e sim controlado a ponto de você ter também difusão além de absorção, né, então a ideia foi essa nessa construção. A ideia aqui é muito simples, vai pegar o seu microfone, né, que provavelmente para uma gravação de vocal aqui, que ele foi feito mais especificamente para isso, você vai colocar provavelmente um microfone condensador ou dependendo até um dinâmico, mas no normal seria um microfone condensador. Eu vou fazer testes aqui e mostro para vocês com o Aston Spirit, que também é da Aston e é genial, provavelmente o melhor microfone em termos de qualidade de áudio que eu já trouxe aqui para o canal e simplesmente você tarracha ele aqui nessa superfície metálica para que o microfone já fique numa posição central e ideal aqui. Você falando de frente para ele, você vai conseguir estar no melhor local com o microfone, estando ali também no melhor local e sua voz já sendo impedida de vazar através dessa concha acústica aqui. Sem mais delongas, vamos para os testes aqui. Eu vou fazer os testes aqui no meu estúdio primeiro, onde eu já tenho uma acústica controlada, vamos ver se faz efeito ainda no ambiente que já é favorável para gravação de vocal e depois em ambientes mais comuns, né, residenciais, para a gente ver o quanto isso aqui pode resolver o problema. Bom, começando aqui os testes, eu estou sem o Hello Shadow e com o microfone Aston Spirit. Aconselho que vocês escutem com fones de ouvido para poder entender melhor possíveis diferenças em um ambiente como esse que, lembrando, já é tratado acusticamente. Então, esse aqui é um microfone condensador Aston Spirit que eu já trouxe review aqui para o canal e esse é um teste da minha voz aqui para a gente poder comparar depois utilizando o Hello Shadow. Então, esse aqui é um teste sem o Hello Shadow com o Aston Spirit. Esse é um teste sem o Hello Shadow com o microfone Aston Spirit. Agora, eu estou usando as mesmas configurações, o mesmo microfone Aston Spirit, só que agora com o Hello Shadow instalado, para a gente ver se tem alguma diferença aí na minha voz, mesmo no ambiente como esse que já é tratado acusticamente, né. Então, esse aqui é um sampler da minha voz com o Hello Shadow instalado aqui no microfone Aston Spirit, um microfone condensador, um dos melhores, se não o melhor em termos de qualidade de áudio que eu já trouxe aqui para o canal e eu estou gravando tudo no Zoom H8 em 24 bits, 96 kHz. Então, esse aqui é um sampler da minha voz, é um áudio sendo gravado com o microfone Aston Spirit no Hello Shadow. Essa aqui é a minha voz com o microfone Aston Spirit com o Hello Shadow. Esse é um teste sem o Hello Shadow com o microfone Aston Spirit. Essa aqui é a minha voz com o Hello Shadow no microfone Aston Spirit. Esse é um teste sem o Hello Shadow com o microfone Aston Spirit. Bom, agora eu trouxe esse mesmo microfone aqui com a mesma configuração nesse ambiente aqui desfavorável acusticamente, que é o quarto da minha casa, né, o meu quarto. Então, vamos lá, esse aqui é o Aston Spirit e eu estou testando sem o Hello Shadow. É dessa forma que minha voz vai se comportar nesse ambiente aqui desfavorável acusticamente com o microfone condensador como esse aqui. Então, esse aqui é um sampler da minha voz sem o Hello Shadow no microfone Aston Spirit. Bom, vamos lá, agora eu estou aqui com o Hello Shadow instalado aqui neste mesmo local, nesse mesmo ambiente desfavorável acusticamente, no mesmo microfone aqui Aston Spirit e é dessa forma que minha voz vai se comportar então com a atuação do Hello Shadow. Então, esse aqui é um sampler da minha voz com o Hello Shadow no Aston Spirit. É assim que vai ficar minha voz então com a concha acústica aqui atuando neste microfone. Então, esse é um sampler da minha voz com o Hello Shadow no microfone Aston Spirit. Então, esse aqui é um sampler da minha voz sem o Hello Shadow no microfone Aston Spirit. Esse é um sampler da minha voz com o Hello Shadow no microfone Aston Spirit. Na minha opinião, mesmo aqui no ambiente de estúdio, que está um ambiente que, como nunca eu tive antes, que está com uma reverberação bem controlada, tem bastante placas acústicas, bastante lã de pet no teto, o ambiente já está muito favorável para a gravação, eu senti um nível de profissionalismo ainda maior. Se você escutou com fones de ouvido, você percebeu aí um nível de profissionalismo maior usando o Hello Shadow aqui. E quando você usa em ambientes mais comuns, residenciais, onde você não tem todo esse tratamento, aí você percebe diferenças mais significativas ainda, que acredito que é a ideia principal de você utilizar um produto como esse aqui. Eu gostei demais, valeu Aston, valeu ProShows por me proporcionar essa experiência aqui e poder fazer esse vídeo review. Me diz o que você achou. Eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. E até o próximo.